Abra o teto, se lá vamos buscar o dinheiro O importante é o meu saber o que vem primeiro É o que temos pra hoje Abra o teto, se lá vamos buscar o dinheiro O importante é nós saber o que vem primeiro É o que temos pra hoje É o que temos pra hoje Trânsito fechado, pessoa do lado Não imagina o que tem no carro Dá o lau, sem perder o sol Só feijão no carro Só flecha no ar Atirando o ar que eu quis assim Colo nas contas sobre mim Mas só o óbvio E aquela quando se escondou relógio Eu lembro bem daquele dia Fecha a janela do Focus Aonde eu to agora jovem sócio Então feche a janela Até agarrar contigo os próprios Abra o teto, se lá vamos buscar o dinheiro O importante é nós saber o que vem primeiro É o que temos pra hoje É o que temos pra hoje É o que temos pra hoje Abra o teto, se lá vamos buscar o dinheiro O importante é nós saber o que vem primeiro É o que temos pra hoje É o que temos pra hoje Tem uma loja de jóia em copa Que os amigos deram planta Segurança dorme, se ele ronca morre Pega tudo, as férias contas Tudo certo, foi eu e mais quatro Roupas pretas, em capa usadas Vale o vectra, vamo entra Não chora boy, seguro vai pagar A caminho do assalto Nota um mano meio desconfortável Diz que o dia não tá favorável Quem foi que trouxe esse novaco? Quem trouxe era um primo do piloto Que tinha perdido emprego há pouco Tava pra nascer o filho mais novo Desviado da igreja, louvor Seu desespero me fez refletir O porquê de eu estar aqui? Mantenha o foco no plano perfeito Spike, se Deus quiser hoje não vai ter erro Já errei botando Deus no meio Olha o que vivemos e temos passado Todos somos bem-aventurados Somos só filhos do pecado Com os problemas do bairro Com os problemas do mundo Com os problemas casados Eu só queria sorrir Mas não sorrido Não queria morrer Mas me senti vivos Sirenes ligadas Viaturas paradas Armas travadas Olho no olho do novato E falo se prepara Sirenes ligadas Viaturas paradas Armas travadas Se prepara É o que temos pra hoje É o que temos pra hoje Eu já vi Eu já vi Eu já vi Eu já vi Eu já vi